O primeiro leite que eu vendi para a cooperativa foi 13 litros de leite. Hoje está com uns 300 litros, 300 e pouco. Hoje eu cheguei até 500 litros aqui em casa, mas só que um ano é diferente do outro. Talvez o silo do outono não é igual do ano passado, você pega um ano ruim de chuva, rende menos arroz. Você tem ideia? Essa vaca chegou dentro dos canudinhos desse aqui. É interessante, né? É interessante, né? Bom dia, Paulinho! Eu estava esperando você chegar para me te mostrar que eu aprendi faz uns dois anos, dar o soro do queijo que você faz para a vaca beber. Dar o soro para a própria vaca. Você devolve para elas o... Tipo assim, o bezerro bebe o leite, né? E a vaca, ela... O soro é parte do leite que você está devolvendo, o leite que ele ia beber, né? Não é a primeira vez que eu vejo falar do pessoal alimentar a vaca com soro. Ajuda a deixá-las mais gordas também, né? É, você ia jogar fora e devolve o que você ia jogar fora. Ajuda em alguma coisa, né? Porque aqui na propriedade sua, a sua renda não vem só do leite, né? Aqui é leite e café. Leite e café. Uhum. Mas você também produz queijo, que você estava falando? É, do leite nós faz o queijo. Nós faz um pouquinho de doce. Uhum. Pouca coisa. No café nós plantamos as mandiocas no meio, tem um pouquinho de banana. Porque nós aqui não tem renda de nada fora daqui, não. Nós se quiser comprar uma botina, uma roupa, um remédio, pagar uma conta de luz, um pneu para o carro... É tudo daqui. Sai tudo da roça. Nós não tem posandoria, nós não tem nada de fora. Renda fora, nada. Nós temos que se virar e sobreviver daqui. E a propriedade sua que está aqui, é, Paulino? Aqui é três alqueiras e meio, a renda de uns três vizinhos. Um pedacinho de um, um pedacinho de outro. Põe outra roça em um, põe vaca em um passo do outro. Para acabar de chegar, porque é uma propriedade relativamente pequena, né? Se você for ver para plantio, né? Para café, né? E eu só tenho um alqueira e meio para mexer com as vacas. E dois é de café. Uhum. Mas sempre tem um vizinho que tem um pedacinho que está sobrando? Hoje em dia está ficando muito difícil. Está ficando caro e não acha para alugar. Mas eu tenho tido sorte que os vizinhos até têm me ajudado muito. Quem tem um pedacinho sobrando aí, eles têm me ajudado nessa parte aí. Eu tenho bons amigos, bons contatos com a vizinhança. Eu estava vendo aqui, a vizinhança é quase doce, viu? Não, eu, quer Deus. Falaram muito bem doce, Frank. A gente não puder ajudar, mas não trabalha também, não. É isso aí. Muito bonito ali atrás, uma moeira carregadinha, né? É. Essas coisas assim, frutas, esses trenques que a gente produz, né? Você costuma... É só para o consumo ou você vende também um excesso na cidade? O que nós temos sobrando, nós vendemos. Nós vamos na feira aos domingos, aquelas feirinhas livres, na porta da igreja, em Puticino. Uhum. E... Acaba vendendo, né? O excesso. Alguma estrutura até que não é muita, mas é banana mesmo. Ah, tá. E... Agora é o que eu percebi que em casa, que os quintal velhos, que é o tempo do pai e da mãe, foi ficando doente, morrendo. Aí eu cheguei à conclusão que eu não tinha sombra aqui mais. Aí, uns dois, três anos atrás, eu comprei umas mudas e ganhei alguma muda de algum vizinho, algum amigo e nós está plantando umas arvinhas aqui em volta para... Vai replantando para não acabar, né? Leva anos para você formar uma árvore, né? Para ela produzir. Então, você tem que ficar de olho. Tá certo. Vamos acabar de chegar ali para mostrar, então, o negócio do soro. É. E aí o senhor produz o queijo e vende na feirinha também. Eu vendo na feira, tem umas pessoas que compram para revender na Franca, em patrocínio. Eu tenho uns três, quatro pessoas que compram para revender. Ah, você já tem uns... uns vendedores, digamos assim, né? É, e eu tenho uns contatos que ligam aqui em casa e pedem, ah, traz queijo para mim, tem algumas parcelarias. Ah, entendi. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. Olha, elas tomam purinho. Vem, vem. Bebe, é que é pouco, porque o que tem asa bebe, 50, 100, 150 litros. Eu gravei um vídeo com um rapaz, ô Paulinho, o rapaz, ele cozinha o milho, a quirela do milho, e aí ela incha, né, quando cozinha, e ele joga junto com o soro da vaca. É de certo, é uma fórmula para fazer asa beber o soro, né? É. Mas a quirela já prende, asa bebe sozinha mesmo. Já está com salzinho? É, ali, ali ele está até com sal, porque a hora que vai fazer o que, a gente põe o sal, então... Passada aí, não tem problema com ele passar aqui, não? Não, não tem, não. As mais assanhadas, que é batendo os maiores pequenos. E esse, esse aqui é um, já é boi, já? É um garrote, né? A gente põe até cá, pô, ele, mas vai vender. Aqui, aqui eu lavo nas férias asa, como tem muito barro lá fora, aí eu lavo o pé dessas tudo aqui. Aham, deixa limpinho, né? Lavo o pé, vamos supor assim, se alguma vaca tiver, cobre com barro, isso aqui nós já acostumou, nós aqui já está... Deixar limpinho, né? É, bem... Se a vaca não estiver acostumada, esse processo, elas estressam, né? É, mas aqui já está tudo acostumado aqui. Mas já acostumou, né? Aqui não tem... Aqui eu já tinha até jogado a água, mas já estou fazendo servir. É, está tudo limpinho, você está mostrando só para... Como é que é? É. O lote total das vaquinhas de leite do senhor é quantas? Estou com umas vinte e poucas farinhas, vinte e três, vinte e quatro. E o senhor consegue produzir uma média de quantos litros com as vinte e três? Ah, hoje está com uns trezentos. Trezentos e pouco. Eu já cheguei até quinhentos litros aqui em casa, mas só que... Um ano é diferente do outro. Vaca fica velha. Às vezes o silo do outro ano não é igual do ano passado. Você pega um ano ruim de chuva, rende menos a roça. Aí você tem que dar uma segurada. A alimentação delas aqui é silo mesmo? Aqui tem silo. Hoje nós estamos fazendo silo, então estou trazendo o meio picado da roça. Uhum. E a ração e põe para elas comer. Agora tem hora que não tem... Eu tenho capim capiaçu, capim comum. Aí uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Porque é muita vaca para pouca área de terra. É, né? Esse aqui quem que é? Esse é meu filho, João Felipe. Seu menino? Vamos chegar aqui. Muito prazer. Prazer, João. Parece bem que seu, hein? É. Ele te ajuda aqui todo dia? É, ele que me ajuda porque... Igual te falei que tem café, tem leite, então é muito serviço. É muita coisa, né? Eu sozinho não dou conta. O senhor tem mais filha além dele? Eu tenho um menino de 12 anos, até foi para a cidade agora com a mãe dele. Uhum. E eu tenho uma menina de 16 anos, que foi trabalhar hoje. Minha mãe foi levar ela para trabalhar e comprou umas coisas para nós aqui. Uhum. Por a minha mãe está chegando aí. Ah, legal. Aí nós vamos tirar o leite aqui hoje e vai para a roça picar um pouco de mil para fazer silo. É um dia meio corrido para vocês, né? É. Essa semana foi muito difícil para nós. Trabalha até de noite lá e chega aqui de noite e vai tirar o leite da tarde, que nós tira a noite. E ontem eu entrei para dentro de casa e era quase meia-noite. Nó. Puxado, né? Um dia você levanta às sete horas, por aí, e vem arrumar as coisas. E é desse jeito. Não tem jeito. Tem que ser nessa época do começo de ano, né? É, para fazer o silo para a seca, né? O senhor estava falando do silo. Qual que é a época que o senhor gosta de estar colhendo esse milho aí? Porque tem gente que gosta dele antes de pamonha, outros gostam depois da pamonha. Ó, isso aí igual você falou, cada um tem um costume, né? Um jeito. Eu já ouvi dizer que você pega o grão do milho e depois que não dá a pamonha mais, você divide o grãozinho em três partes. A hora que a última de dentro do sabuco estiver mole, mas as duas de fora estiver duro, já que não sai aquele leitinho, isso aqui é a hora de fazer silo. Ah. O meu tem mais ou menos por aí. Só que acontece que tem ano que às vezes falta máquina para fazer silo, a hora que o cara vem fazer para você, a rocha secou, mas aí faz mesmo. Só que eu prefiro fazer o silo do milho mais seco do que mais mole, mais verde. Eu acho que o milho... Ah, dele mais seco do que muito verde. É, porque eu acho que sustenta mais o animal. Ah, tá. Tem um entendido aqui, até da Premix lá, falou que prefere que a vaca bebe água no coxo. Então não importa se fazer o silo mais seco, porque ela quiser água e a perda no coxo. O que vale mesmo acho que é o grão do milho. É o grão, né? Porque ali está a proteína, o nutriente, né? Legal. Agora a ordem de vocês aqui é automatizada? Como é que fala? Não, aqui ela vai... Automático que as falas já vai direto para o tanque. Certo. A nossa não, a nossa sai da vaca e para nos latões. Certo. Aí depois nós temos que despejar no tanque. E a raça do gado seu, qual que é? Então, aqui nós falamos que é girolando, mas ela está mais puxada para holandês. Uhum. Então eu tenho algumas que são realmente girolando e tem algumas mais para holandês. Igual essa vaca do canto aí, ela é uma vaca mais para holandês. Só que eu não entendo bem de cinco oitavos, sete oitavos, três quartos. Eu não entendo não. Eu sei o que é mais girolando e mais holandês. E o senhor quando vai comprar? Porque eu imagino que o senhor compra essas reis, já adulta, né? Ou não? Não. Você deixa formar? Faz uns sete, oito anos... Não, ano passado, dois anos atrás, eu comprei três vacas. Mas isso aqui é tudo, a maioria aqui é tudo nascido aqui. Uhum. E eu vou te contar uma historinha, que é engraçado, todo mundo sabe disso. Uhum. Esse negócio aqui, esse aqui é de inseminação, né? Que vem o sêmen. Como é que chama isso aí? Nem sei o nome isso aqui. É só um caninho, né? É, a sêmen vem aqui dentro. Uhum. Cê tem ideia? Essa vaca chegou dentro dos canudinhos desse aqui, ó. É interessante, né? Eu inseminei a mãe dela. O senhor que insemineu? Não, eu chamei o... Ah, veterinário. Inseminei a mãe dela e saiu ela. Tem aquela de baixo. Tem... Pra você ver que coisa engraçada. Aí o senhor guarda os coisinhas pra o senhor poder contar a história. Isso aqui é história e outra coisa. Se eu quiser lembrar o nome do boi, quem que era o pai dela... É só olhar, ó. Aí cê lê igual esse aqui. Diamante da Comanche. É. Então... Que legal, cara. Aí ó, tem umas vinte aqui. É, a tecnologia avançou demais, né? E nesse último ano eu inseminei umas oito aqui só. Aqui tem umas outras que o senhor guardou. Aí o cara que vem inseminar aqui a primeira vez e fala, não, guarda isso aí pra você... Aí ó, pra você ver, hoje eu tô mostrando pra vocês. Isso aqui faz... Sete anos que mais ou menos tá dentro dessa garrafinha pendurada ali, ó. E outra coisa, é... Ela é filha de boi cariço. Eu não poderia ter um boi desse que eu comprar o boi. Então eu comprei a semente do boi, plantei na minha vaca e nasceu ela. Hoje tá aí, né? Então essa vaca aqui dá mais de vinte litros. Olha que beleza. O pai era gir. Gir puro. Gir puro. A mãe era mais paulandês. Era uma vaca da cruz dessa última. Aham. Muito boa de leite. A mãe dela chegou a dar quarenta litros. E dá pra ver que ela sofre menos, né? Quando mistura as raças, né? Dá essa mistura. É. Porque aqui parece que tá um pouco mais magra, mas é porque essa raça é mais rústica, né? E aquela é mais velha também. Já deu leite o ano inteiro. Faz uma única cataparia. Ah, entendi. Essa aqui pariu faz três dias. É. Esse negócio que você falou aí. E eu estive pensando esses dias. A raça tem que ser cruzada pra nós que é produtor pequeno. Aham. Se você pegar uma gir pura, eu não gosto particularmente. Aham. Se eu pegar uma holandesa pura, também eu não gosto. Também não é bom. Então se você cruzar, pegar as cruzas dessas, ela é mais rústica e produz leite que tem no dois lados, né? É, tá certo. E vaca pra ser boa de leite, assim, pra nós que é produtor pequeno, ela tem que ter um sanguinho holandês. A gir pura pra nós produz pouco. O senhor tava falando que a média das vacas do senhor é boa de leite, né? A média de vinte litros. Quer dizer, um novo vinte, eu já tive vaca até de quarenta litros, trinta litros. Como na época das águas eu não dou silo, que é produção, que é pra as melhores, fica com vinte litros. Uhum. Mas é uma vaca dessa que quando ela estiver comendo silo, fazer dois, três meses, tudo certinho, com a ração certinho, vaca pra trinta litros, uma vaca dessa aqui. Mas o senhor chega uma ração daquela proteína, né? É, tudo certinho. Três litros de leite, um quilo de ração. A cada três litros, um quilo. É, mais ou menos. Às vezes tem hora que eu ponho dois e um quilo pra dois e meio. Só que tá difícil de tocar, porque a ração subiu demais, o leite não acompanha. Nós estávamos pensando até de parar, até repensei. Não totalmente, se voltar pra trinta por cento do que é hoje. E eu tentei ir pro café, na hora que o café estivesse produzindo bem, eu parar com o leite, quase parar. Só que veio um engiado e matou meus cafés, sessenta por cento e prejudicou o restante. Então, quer dizer, eu comi do leite que era ruim. O café que eu achei que ia fazer o leite parar, parou e eu sobrevivi do leite. É porque o leite é todo dia, né? Eu dei na tira, ela é que faz o queijo, quando é amanhã tá vendendo o queijo. Aham. É, você põe ele na garrafa, vai lá na cidade, lá o... Nós o povo já conhece, não é? Faz muitos anos. Aham. Você já vende, já põe gasolina no carro, já compra qualquer coisa pra casa que você precisar. E tem dinheiro quase todo dia. Pouquinho, mas tem. É tipo um comercinho, toda hora tá entrando em dinheirinho. É, né? Eu vendi lá na rua quase 20 anos na Impaticínio. O senhor levava e entregava, tinha uma rota lá. Eu andava de carro, tinha uma rota. Eu cheguei a vender 5 mil litros de leite por mês na Impaticínio. Só que a conta não fechava, era muito fiado. Aí eu fui chegar a ponto de parar. Aí eu parei, como tinha muito conhecimento, já vim de 18 anos, aí é que as pessoas... Não, traz, traz. Você já tem que passar na porta cada pessoa mesmo, de que você vai na cidade. Aham. Aí comecei levando um pouquinho de novo. E feira de domingo lá, na porta da igreja. O espaço que o senhor deixa pro café, que tamanho que é? É dois alqueiros. Dois alqueiros. Aí voltando aqui, pra você ver, você arrumou, eu lavo e seco com a paninha aqui, viu? Pra deixar bem enciadinho, hein? Bem enciado. Aí nós perde tempo, nós demora a tirar leite. Nosso serviço não rende não, mas nós faz o que nós pode pra ter qualidade. Aí nós tiramos daqui a vaca lá, isso aqui é uma água com cloro. Aí nós vem cá, vaca por vaca. Pra não... Então enxáguar daqui pra tirar qualquer coisa que tiver da outra vaca, pra não passar pra essa aqui. O senhor já tirou leite na mão, Paulinho? Eu tirei leite na mão dos 13 anos, 12 anos, até uns, não sei, quase 30 anos. Aí eu... Porque esse negócio de inseminação, a primeira vaca minha que inseminou, ela saiu muito boa de leite. Ela dava 30 litros de leite. 30 litros? E eu tirava na mão e ela tinha as tetas muito pequenininhas e muito boa de leite. Mas ela dava leite com uma teta pequena. É. Essa é a característica do holandês. Aham. E naquela época eu tirava pouco leite, então, como ela dava 30 litros, ela era uma vaca muito importante na minha vida. Aham. E eu falei, ou eu vendo essa vaca, ou eu compro uma ordenhadeira pra só dela. Só por causa dela? É, porque... Não, aí... É de barra, né? Aí já servia pras outras, mas o que me forçou a comprar foi essa vaca. Foi essa vaca. Aí eu achei uma ordenhadeira usada e comprei ela. Até eu já troquei aquela primeira ordenhadeira, tô na segunda, que eu peguei uma maior. E a vaca produzia muito, eu vendia ela aí na rua. Aham. Então, a vaca não podia ficar sem ela. E o senhor tirou a cria dela? Fia dela, deixa eu ver. Eu acho que eu não consegui ter fia dela, que... Tem hora que eu insemino, tem hora que eu fico dois, três anos com boi nelói. Igual, por último, agora eu tinha um girolando. Aí depois eu voltei, agora eu tô com o nelói de novo. Um ano passado eu levei o boi nelói pro outro lado e inseminei umas dez vacas e voltei ele pra trás. Então não é que eu só faço bezerra, não. Tem hora que eu ponho um boi nelói também. Porque aí o boi nelói é mais fácil comercializar o fio dele. É, porque aí você faz renda com as cria, né? Agora o de leite você tem que segurar as bezerras, né? Aí como a área é pequena, tem hora que você... Igual hoje eu tenho umas vinte bezerras e até algumas já pariu. Que é fia do girolando. Agora aí eu falei, ah, tô com vinte bezerras, vou esperar aí dois, três anos com o nelói e depois eu volto de novo. Mas aí eu não aguentei. Ano passado eu encostei o nelói pro lado e trouxe o... Inseminei umas oito, dez vacas e já voltei o nelói de novo. O senhor tava falando do queijo. Aí o pessoal tem que ir pra comprar o queijinho do senhor, é lá na praça, né? É lá na praça ou se não, o pessoal daqui de Paticina, é lógico, a de frete pra entregar, né? Cês ligar aqui em casa, nós entrega lá na cidade também. De Paticina dá pra entregar, né? Aí eu moro aqui, tem essa... Eu fiz esse barraquinho aqui com umas madeiras que eu tinha. Garei as tegas. Gostosinha aqui, hein? Eu fui juntando. Eu gastei pouco pra fazer isso aqui. Eu tinha um par das madeiras e comprei pouca coisa. Foi um aproveitamento mesmo. Aí de vez em quando o senhor cozinha um porquinho ali. A ideia ali era pra fazer um... Matar um porco, uma pamonha. Aham. Pra usar pouco, né? Aham. Aí minha mãe dizia que eu faz um doce também. É um lugar... E se você quiser guardar um carro, uma carreta, nós encosta aqui e guarda. Tá na sombra aí, não fica no sereno, né? É, pra aproveitar as coisas. Gostoso aqui, hein? É bom aqui. Aqui é onde o senhor faz o queijo. É, nós faz o queijo aqui. Aqui já é as forminhas. Dá um queijo até grande, ué. É. Aí nós tem um queijinho de meio quilo aqui. Que esse, às vezes, é a sobrinha. Faz um queijinho menor. Não, nós tem. Tem dois. Se a pessoa quiser um queijinho pequeno, nós tem. Se quiser o maior, nós tem. O queijo de... Esse aqui dá um quilo. Esse é de um quilo. E o senhor vende ele fresco. É. Nós faz, vamos supor. Fez ontem e vende hoje. Aham. Ah, então é de um dia pro outro, né? É. Fica aí dois, três dias no máximo. É queijo fresco. Eu vou fazer uma horinha aqui. Ó. Eu vou pegar um queijo aqui. Beleza. Olha os pães de queijo aqui, ó. Porco, o senhor não mexe. Oi, porco. É. Mexe, só que nós vem, nós faz assim, nós... Programa esse pra vender final de ano. Que nessa época não é muito bom vender porco, geralmente. Aham. Mas nem pro gás seu? Não, nós tá com dois lá só. Aham, tá. Mas no final de ano, nós foi com... O ano passado, nós vendeu 17. E esse último ano agora, o ano de trás. Esse ano agora foi 15, parece. Que beleza, hein? É. É, aí eu... Nessa época do Natal mesmo, que o pessoal compra pra passear, né? É. Igual o meu menino me ajuda aí, eu não pago salário pra ele, assim... R$1.500,00 todo mês. Aham. Eu dou um dinheiro pra ele, o dia que ele vai na cidade, isso, aquilo... Aham. Agora ele compra o carro há pouco tempo, vai sair, pai, me dá um dinheiro pra ele sair. Uhum. Aí é o que eu combinei com ele, é assim, você cria os porcos, final de ano, você vende os porcos pra você. Ah, a renda vai pra ele. É. Dois anos atrás, ele fez aí uns... Quais 15 mil por 12 mil. E eu dou a comida pros porcos, né? Comprou os porcos e eu dei a comida pros porcos pra ele. É. Agora esse ano, ele fez a mesma coisa, aí até comprou um carrinho aí agora. E aqui o sítio é o senhor que comprou, veio da família, como é que foi? Então, esse sítio aqui, foi meu pai que deixou pra nós. Aí depois que eu herdei minha parte, eu consegui comprar mais um alquer só. Como é que aí foi... O meu irmão quis vender, eu comprei um alquer dele. Meu pai foi assim, meu pai nasceu criado aqui no fundo mesmo, numa casinha na beira do Rio. Os parentes dele tinham um alquer de terra. E ele não teve herança, não. Ele aprendeu a trabalhar com os caras com os japonês que mexiam com verdura. Aí meu pai aprendeu a trabalhar com ele e conseguiu comprar terra. Meu pai, quando ele morreu, faz 30 anos, faz mais de 30, faz 35... 35 anos que meu pai morreu. Meu pai era plantador de batata, tirava batata, plantava arroz, arame. E meu pai foi adquirindo as coisas. Começou do nada e foi adquirindo as coisas. Naquela época de anos 80, eu vejo contar isso dele. Ele mexia com juros, vendia as plantações, pondia no banco. Naquela época tinha um juros que compensava... Todo dia era... mudava o valor do juros, ganhava bem, né? Ganhava bem com juros. E meu pai começou a comprar sítio, vender sítio. E meu pai, quem eu seja, comprou uns 7 sítios. Quando ele morreu, eu tinha 3. Morreu novo, com 48 anos. Com 44 anos, ele deu derrame. Quando ele deu derrame, eu tinha 4 anos de idade. E ele morreu, eu tinha 8. Meu pai tem uma história que eu nunca vi outra desse jeito por aqui. Ele deu derrame e ficou paralítico. Andava com a perna arrastando, meia dura, e um braço ficava nessa posição aqui. E com o outro braço dele que ficou perfeito e a outra perna, meu pai ainda roçou pasto. Roçou capoeira do sítio que ele tinha comprado. E eu lembro que ele levava nós pra roça pra pôr fogo nas moitas de Samambaia. Porque ele tinha um braço só e eu não conseguia nem riscar um palinho de fossa. Ele levava e pedia pra nós buscar água lá pra ele beber, pra entrar ali nas grotas. É a recordação que eu tenho dele. Mas ele mesmo com o braço ruim, ele não parou de trabalhar. Não, ele pediu pra um parente meu, que veio aqui, um tio meu, pediu pra serrar o cabo da foice, deixou curtinho, pra ficar maneiro, pra ficar mais fácil dele segurar com o braço só. Então ele, com a foice do cabo curtinho, ele ia roçando, comprou um machadinho daqueles mais pequenininhos, que era mais maneiro. Então ele ia derrubar em umas árvores e pedia pra nós pôr fogo em umas moitas. Eu até fico pensando como é que não pegava fogo na serra, não sei se era época do ano, que o fogo não espalhava, queimava só nas moitas de Samambaia, que ia mandar não é pôr fogo. O fogo não lastrava, não. Então meu pai foi trabalhador demais. Ele mexia com batata, de madrugada, de noite, ele pegava um lampião, fincava num cabo, tipo um cabo de inchada, amarrava aquilo. E as batatas que plantavam naquele tempo, eram uns rios que esgradiavam a terra, faziam uns rios que soltavam a água, a água ia fazendo assim na terra ali e voltava. Ah, curva de nível, né? É no nível, guardava no nível. Só que eu não aprendi o jeito que faz aquele sistema, que solta a água do rio d'água ali e ela vai andar a terra inteira. Ela vai andando ali, né? Então ele ia de noite, porque aí não atrapalhava os vizinhos aqui. Naquele tempo, os vizinhos aqui, isso há 40 anos atrás, tudo vivia da um rio d'água. A água passava no sítio de um, aquilo ele tirava água para casa, para os animais, a água seguia no sítio do outro, então era 5, 6 sítios. Tinha que fazer a noite para não incomodar os vizinhos. Não atrapalhava ninguém. Então no dia cedo, quando o povo ia precisar da água, eu já tinha guardado a plantação dele. Meu pai disse que ele era trabalhador demais, eu conheci ele até pouco. E ele plantava, enchia o caminhão de batata e às vezes estava ruim para vender, porque o meu pai era muito animado. Ele saia para Minas, para qualquer lado, nem sei aonde ir, caminhão cheio de batata, saia oferecendo nos comércios que tinha. Nos comércios. E feijão, essas coisas assim. Ele não voltava com as batatas não, fazia negócio. Tomate, ele era negociante. E eu não sou nada que ele já foi, eu sou muito pouco. Se eu acho que você chegasse aqui hoje, ele ia ficar bravo comigo, o jeito de me trabalhar aqui. Eu trabalho errado. E ele tinha... Meu pai já teve trator, um tratorzinho antigo, há 40 anos atrás, só que tratorzinho fraco e teve caminhão. Mas para a época dele era muita coisa, né? Não, e isso eu lembro. Aqui em cima tem uma represa que o sítio é assim qualquer. É 3,5 porque meu irmão vendeu mais 1,5 para fora que eu não consegui comprar dele, que era 2,5 dele, 2,5 e meu de 5, né? Então eu comprei 1,25 dele e ele vendeu 1,25 para outro que eu não pude comprar. Mas na época do meu pai aqui era 5. Ele plantava tudo de batata, feijão, tinha o motor a óleo, a irrigação, com aqueles canos de... Na época eram os canos de metal assim. Isso eu ajudava, porque tinha que emendar um cano no outro, puxar uma orelhinha para travar. Eu era menino de 5, 6 anos, 8 anos para trás. Eu lembro de puxar as orelhinhas do cano para poder mudar a irrigação de lugar. Aí ele era, nessas coisas ele era bom. Com uma criança dessa idade era difícil fazer isso, por isso que o senhor ficou com essa recordação. Não, era uma conquista, né? Você puxava a orelhinha e travava. E vai lá, me ajuda a tirar essa rede que passa para o outro lado. Aí quando ele morreu ficou essa irrigação aí a óleo, mas aí vendeu ela. Não tem mais não. E meu pai também falava que naquele tempo não tinha muito trator, muita... Às vezes foi até a gente que me contou isso. Não tinha igual hoje, você passa veneno por causa do mato. Meu pai falava que onde que entrasse um animal não punha enxada, não entrava um homem. Ele trabalhava com carpideira, estrucador para limpar as roças. Para agilizar o dia. É, porque aí um cavalo faz muito serviço num dia, né? Meu pai tinha um que gostava de cavalo, se falar de coieira. Era cavalo de puxar carpideira, estrucador para arrancar batata, para arriscar para plantar. É... E tinha um que gostava de umas mulas boas, uns cavalos bons de coieira. E os cavalos do pai não precisava ninguém puxar na frente não, trabalhava só na rede. E diz que tinha uma mula mestre nisso aí que ela... Ele falava para ela, encosta, vira... Ela entendia. Só na conversa ela já sabia o que tinha que fazer. Chegava na ponta da rua, ela já vira, encosta e tal... Fique inteligência assim do animal, hein? Ele treinado trabalhar com ele, às vezes treinado trabalhar com ele, né? Meu pai foi bem... É, mais disso aí... Só que aí eu convivi muito pouco com ele. É que quando eu tinha 8 anos ele morreu. Aí minha mãe ficou morando com nós aqui com a... Na casa não tinha... Não tinha água dentro de casa, não tinha... Naquele tempo era assim mesmo. Não tinha energia. O banheiro tinha fossa lá fora. E... E eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 6. A minha mãe foi uma guerreira aqui para criar nós. É, né? Porque ela criou vocês praticamente sozinha. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Mas aí meu... Minha mãe tinha os irmãos dela e quando... Ficou... O meu pai ficou doente e meu avô mandou um irmão... Vim... Um irmão da minha mãe, um filho do meu avô... Vim ficar de companhia para... Para não largar ela sozinha. Uhum. Aí esse tio e meu ficou aqui até nós crescer. Assim, aí eu fui morar no vizinho quando ele casou. Que ele veio novo. Ele tinha 14, 15 anos. Uhum. Aí ele ficou aqui, nós cresceu. Ele seguiu para o outro lado. A mãe fazia serviço para fora, assim, de roça. Não era demais, não. Eu lembro que nós plantar... Ela plantou uma rocha em mim num sítio. Tinha um gnatinho aqui embaixo. Meu pai tinha três sítios quando ele morreu. Aí depois que repartiu um... Porque meu pai foi casar duas vezes. Ah, né. Contei. Ele tinha... Meu pai quando casou com a minha mãe, ele era viúvo. Então ele tinha dois filhos no primeiro casamento. Depois ele teve dois filhos com a minha mãe. Ah, e aí dividiu para eles. Aí dividiu por isso que meu irmão ficou com cinco alquerques. E mais dois na beira do rio. Foi onde que meu pai nasceu lá. E nós vendeu lá embaixo. E ficou só as cinco alquerques aqui. E minha mãe, ela... Aí depois ela aposentou, que meu pai morreu. No começo, né, passou até muita dificuldade. Que meu pai era muito seguro. Nesses quatro anos que ele ficou com o derrama até os meus oito anos de idade, ele ainda era vivo, mas ele era muito seguro. Ele deu... Aqui em cima tinha um alquer de banana. Foi a renda que a minha mãe tinha para criar nós até sair aposentadoria dela. Aí cunhamos banana ali e vinha uns caminhão buscar aqui. Cada quinze dias, vinte dias, um caminhão três quartos e saia cheio de banana. E depois a banana foi enfraquecendo, vinha de perua. E foi na hora que eu comecei a trabalhar, que eu tinha uns treze anos. Aí eu acabei, que a bananeira foi dando doença, foi cabona. Eu fui fazendo pasto, onde que era bananeira. E entrei no leite. Eu comecei a tirar leite sozinho mesmo. Responsabilidade minha. Eu tinha treze anos. Antes disso, eu ajudava o meu tia. Ajudava... Quando não tinha aula, eu ajudava a buscar a vaca cedo, porque ele trabalhava com os fazendeiros ali. Ele olhava nós aqui e trabalhava com os fazendeiros, de salariado por mês. Então, nas férias nossas, no fim de semana, ele dizia, vamos ajudar, eu no curral. Então, ele ia tirando leite. Naquele tempo, os pastos eram grandes, os pastos sujos. Ele falava, pega a égua aqui, o cavalo, vai buscar. Está fartando quatro vacas, seis vacas. E nós tínhamos hora para ir, porque o leiteiro vinha, e tal hora, o leiteiro passava. Então, nós tínhamos que... Ele ia tirando leite das vacas que estavam no curral, e nós ia caçar para o mato, para trazer para o curral para ele tirar a lei delas. Aí, na hora que reunia, nós ajudávamos ali, dando as vacas mais moles para nós. Eu aprendi a tirar leite assim. Está aprendendo a tirar leite. Que engraçado, tem muita história. Quando eu comecei a vender leite, eu levava leite amarrado em cima do cavalo, põe o latãozinho em cima do cavalo. Tinha um leiteiro que tinha um ponto, você andava uns dois quilômetros para a frente, três quilômetros. Nós pôs o leiteiro chegava às nove horas. Então, nós tirávamos o leite de manhã, amarrávamos o latão em cima do cavalo. Um de cada lado. É. Um de cada lado, se fosse pouquinho. Igual quando eu comecei, era pouquinho. O primeiro leite que eu vendi para a cooperativa foi três litros de leite. Eu tinha três vacas aqui. Aí, eu entrei nessa vida de leite e não parei mais. Não parou mais, né? Igual eu te falei, eu quis ir para o café. O café teve uma hora que me rodajeada. O trem voltou demais. Ficou ruim. Não deu produção. Estou pelejando aí com o leite. E o leite não dá folga para o caboclo também, né? Isso que é o problema. O leite servir do leite não é difícil. Você trabalha que você não sua a camisa. Se é sua, você for cortar um capim assim. Mais uma hora, uma hora e meia, você corta uma carreira de carro. A gente tinha pequena para tratar de vinte vacas. É um serviço só com dura. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Estou com 43, vou fazer 44. Quer dizer que estou com quase 30 anos mexendo com leite. E eu nunca fiquei uma semana parada de férias, não. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui em Parecido do Norte uma vez. Fiquei três, quatro dias para lá. Fui em Caldas Nova, fiquei uns três dias para lá. Quando eu ia, tinha que pôr alguém para ficar, né? Pedir para alguém tirar o leite aqui. E depois disso, nunca mais, eu fiquei dois, três dias parado. Todo dia, sol, chuva, giado, o que for, né? Está agarrado. O filho do senhor é invocado também com leite, ou não? É, mas só que o problema é que eles precisam de salário, né? Hoje em dia, a pessoa quer ter um salário para sobreviver. Vai estudar, precisa pagar faculdade. E o leite, infelizmente, não dá... Não dá um salário fixo, né? Se eu for pôr salário para ele, para minha mulher, para mim, tem hora que você tem que arrumar um serviço e trabalhar se você quiser salário. Eu falo que aqui na roça nós é voluntário, nós tira para comer. Tem mês que é bom, você consegue fazer alguma coisinha, mas nós não pode contar com salário, não. Eu ganho dois, três mil, minha mulher ganha mil e quinhentos, dois mil, meu filho ganha, mas não é assim, não. Nós tira só para nós comer e vai tocando a vida. Vai melhorando uma lavoura de café, melhorando um gado, está acabando. A água, o senhor estava falando que vem de um rego. Esse rego sempre passou na propriedade aqui? O dia inteiro, eu estive conversando com os vizinhos aqui, os mais velhos, já faz uns 80, 90 anos que esse rego d'água desviou um corvo que tinha lá em cima, desviou na terra do meu vizinho, aí ela passa aqui em casa primeiro e segue com mais uns cinco vizinhos para baixo. E nós temos um posto certeziano que meu irmão furou lá em cima, então a água da casa vem do posto certeziano. Que é água para beber. Que é água para beber. E o animal, ele gosta de tomar água do rego? Eu já ouvi falar que o animal gosta de tomar água de chuva, né? Não, eu tenho uma represa ali em cima, que eu desviei o rego d'água e fiz a represa. Aham. Hoje eu tenho uma caixa d'água aqui que ela bebe a água a hora que sai do curral, mas até hoje nesse momento ela está fechada, que fez muita lama em volta dela. Aí eu deixei as bebe-água no rego d'água e na represa que tem lá em cima. Mas eu tenho uma outra água. Às vezes fala que o animal gosta de beber água morna, né? Às vezes uma represa, um posto d'água, eles falam quando chove. É porque a água é morna, os que gostam é uma água morninha. A diferença é isso. Interessante, né? Aqui esse lote já está finalizando, Paulinho? Aqui já acabou, já. É isso aí, pessoal. E o Paulinho estava falando da ração e a ração chegou. O Paulinho comentou comigo aí que por mês ele tem gasto mais ou menos uma média de 90 sacos de ração para o gado, né? Para poder suprir o animal, a necessidade dele aí. E essa hora eles estavam descarregando. Reinaldo veio trazer uma entrega aqui para o Paulinho. Aí, aqui hoje você está entregando ração proteinada. É, ração, sal proteinado e falha de soja para ele aqui. Ah, falha de soja. Tudo isso aí você tem lá. Tem, temos tudo lá. Esse é o soro também? Esse é o soro. É que eu te falei que ela era cedo e nós põe para as vacas lá fora. Aham. E os bezerros aprendem aqui, ó. Eles aprendem desde de novo. Porque quando desceu que eles aprendem a beber soro aqui. Aí eu mudei as de pasta, cresceu. Tem vaca parida que bebe soro. Aham. E ela já foi para lá que eles tinham aprendido aqui. Primeiro eles aprendem aqui, ó. Aí o senhor vai pondo? O que o senhor estimula isso? Não, é. Quando ele está com fome mesmo na época da seca, então o bicho caça qualquer coisa para comer, né? Aham. Aí você põe isso aí para esse curioso. Aí a hora que algum aprende... Os outros vêm. Os outros vêm e aprende também. O que o senhor olha na bezerra assim, para poder saber que vai dar uma vaca boa de leite? Para o senhor não passar ela para frente. É. Ela tem que ter tipo. Mas antes de me olhar nela, eu tenho que saber de quem que ela é fia, de pai e de mãe. Uhum. Isso é o que manda. Aí se ela tiver uma... Se ela for fia de uma vaca boa e um boi bom, tipo inseminação, um boi de procedência boa, você não precisa nem saber se ela é bonita, se ela é feia, se ela é meio tortinha. A genética já vai. O que manda é a origem de onde ela saiu. A mãe e o pai. Interessante. Macho e fêmea tem diferença para o senhor? O senhor prefere um, prefere o outro? Não. Quando é de leite, para leite, a fêmea é tudo. O macho tem pouco valor. Agora, para a corte diz que o macho vale um pouquinho mais. Ah, entendi. Mas e... Porque ele dá a corte mais cedo. É, o macho tinha uma tradição de ser mais caro que a fêmea, né? O bezerro não. Uhum. Mas tem época também, tem ano, que tem muita procura para bezerro a fêmea. Mas nos últimos tempos, agora, está tudo ruim. Está difícil os dois. Baixou. Está ruim. Caiu uma árvore aqui, um pedaço da jabuticabeira. É, se deu doença, as árvores devem até morrer, né? Ali era o jabuticabeira grande, bonito. É a broca que as falam. Ela vem atacando de um em um. Aquela está sadia, ó. Essa daqui era maior e mais sadia. Morreu essa. Essa já morreu na parte. Ela caiu aqui. Daí é uma lenha boa o jabuticabeira, né? É. Aqui é os porquinhos que o senhor falou. É, os porquinhos. Meu menino até já tratou. Deus, eu tentei os porquinhos. Uhum. Ele tem os porinhos para eles aqui, mas... Está gordinho, hein? Não vai nem querer comer. Esse aí é o pial? Que que é? É pial. Pial, né? Esse está com quanto tempo? Está com seis meses. O senhor cultivava esse mangueirinho aqui para esse? Isso aqui foi uma época que eu até te falei mais cedo que meu menino estava com os porcos. Aham. Esse cresceu não estava cabendo. Esse aqui eu tinha só 300. Aham. Aí nós falamos, vamos fazer um cercado de bambu aqui para ter um espaço para eles andar. Porque esse cresceu não estava cabendo lá dentro. Aí nós usamos aqui uns três, quatro meses e vendeu os porcos e... Aí foi caindo aqui. Caiu aqui em cima. Aí meio que desfez, né? Deservei para sombra. É. Mas de soltinho vocês vêm para sombra. Trabalhar, né? Hoje o que vocês vão fazer lá? Vai colher o milho? Eles vão estar silando o milho, né? Fazer esse laje tratar do gado na seca. Esse aí quando vai... Para trabalhar o dia assim gasta mais ou menos quanto de diesel? Olha, trabalhar o dia inteiro com esse trator aqui. Trabalhar umas 10 horas ele gasta 70, 80 litros. Mas como aqui nós estamos trabalhando com o leite, né? Aí não fica o dia inteiro, né? Não fica o dia inteiro. Pode levantar. Você é filho do Paulinho, né, João Filipe? É, filho do Paulinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. 19. E você? 11? Você é o João Paulo, né? O João Filipe começou com quantos anos, João? Uai, desde que eu me entendo, né? Nós estamos agarrados junto com o pai. Mas trabalhando com ele todo dia? Hã? Desde os meus 12, 13 anos. 12, 13 anos, né? A função... A função sua lá hoje você fica no que carrega caçamba ou no que carrega coletadeira lá? Aí puxa as carretas, né? Puxa isso. Enciladeira que chama, né? Enciladeira. Enciladeira. Isso. O pai que tá mais acostumado com ela aí trabalha com ela. Aí você trabalha com a carreta, então? É, puxa a carreta. Aí encheu, vou lá, busco e levo no silo. Aí descarrega e soca. E hoje vocês vão ficar agarrados lá até que hora? Uai, nós estamos trabalhando até mais ou menos 6 horas da tarde lá. 6 horas. Aí depois nós vem mexer no retiro de novo. O espaço que o pai deixou lá é que tamanho? Com o milho? Vai, é 5 hectares a roça que nós estamos trabalhando. Você sabe o tamanho pela quantidade, porque você quer um saco por hectare, né? É, um saquinho de milho por hectare. E lá foi 5 sacos? Foi, foi 5,5. Tem ideia mais ou menos da produção que vai dar de carreta? Uai. A produção, bem dizendo, no fim que a gente faz, né? É, mas em média vai ser umas 60, 70 carreta. Então tá dando uma carreta por, como é que é? 10, 10 carreta por hectare. É 10, 12 por hectare. 10, 12 por hectare. Então umas 12, 13, às vezes, no fim que ele faz a conta total, né? Às vezes dá até 15, né? E o silo já chegou a faltar pra vocês aqui? Já, no fim da seca, o ano passado não é pra ser apertado. É. Mas nós vamos tentando aumentar a produção pra poder dar, né? Vocês vão aumentando o espacinho lá. É. E aí quando falta o silo, vocês vão pra capineira? Isso, vai pra capineira. Mas chegou já a ter que comprar silo também? Aí esse ano nós comprou um pouco. Faltou, né? Nós teve que comprar. E quando compra é de alguém daqui da região ou vocês vão longe pra arrumar? Não, da região. Vizinho, amigo próximo, nós vamos comercializar com ele. Aí é vendido por tonelada? Isso, é por tonelada. Que que paga numa tonelada de silo? Ano passado nós pagamos 400 a tonelada. Tá meio... Já curtido, já... Prontinho. É. Aí nós pôs na carreta e pesou. Ah, entendi. Aí comprou. Vixe, vai bastante, hein? Cada um desses aí é 20 litros? 20 litros. O pai tava falando que você estuda, João. Então, esse ano eu vou começar de novo, né? Agarrado na faculdade. Que que você tá fazendo? Ó, eu vou fazer agronomia. Agronomia. Lá em Franca, não no Franca. Uh! Tá transbordando. Uma espuma. É espuma. Eu tenho que ir devagarzinho agora. Agora igual o trabalho aqui de dia, né? Aham. Aí a tarde eu vou pegar e vou pra faculdade. À noite. E você pretende continuar trabalhando aqui com o pai, pegar serviço fora? O que que você pretende fazer? Uai, hoje em dia eu já tô até pegando alguns serviços fora já. O que que você faz? É, tratorista, né? Trabalhando. Aí você pega o trator aqui e vai fazer algumas tarefas aí. Isso. Nesta serviço terceiro lá também. Aham. Uai, se você quiser deixar o contato seu aqui, qual que é a região que você pega serviço aqui? Uai, nos vizinhos que mais. Nós não tem muito implemento, mas pega mais serviço de vizinho. Que serviço que você consegue fazer? Este ano nós fez grade, fez arado, roçadeira. Que é tudo os implementos que você já tem pra esses trator de vocês aqui? É. Os que nós não tem, nós pega com o vizinho, pega na associação de patrocínio. Ah, pega emprestado lá. É, aluga, né? Aluga. Os que nós não tem. E vai fazer o serviço. Isso. Mas a tendência é comprando, né? Comprando os implementos devagar. Pra poder atender o pessoal aí. Hoje em dia pra prestar serviço, o que tá mais apertando é o preço do diz, né? Ele é o que pesa. É o que pesa. Mas aí quando pega o serviço, é tipo empreita ou é...? Por hora. Por hora. Por hora. Você vai e faz. E a hora já tá incluído o diz. Tá, tudo incluído. Aí nós vai e presta, deu tantas horas e faz a conta, né? O problema do diz é que ele deu uma aumentada boa, né? Deu, deu. Até esse dia deu uma baixadinha, mas essas baixadinhas não ajudam muito não. Aí tá bom, mas vai tocando, né? É isso aí. Olha os canarinhos, tá rodeando o trator. Nunca vi gostar. Qualquer buraquinho que eles acham, eles querem fazer ninho, né? É, fazer ninho. Aqui tem bastante. Não, esse trator aqui nós comprou ele faz quatro anos. Aham. Trabalhá assim, nós trabalhávamos no trator do vizinho, trator terceirizado quando ele ia fazer o serviço pra nós. Mas era novo, o povo não confiava muito, né? Mas nós foi aprendendo. Botava muita fé, não? Mas tem uns com o pessoal que fazia pra nós. Não, monta aí e vai fazendo. Aí foi aprendendo. Entendi. Mas é bom. E a Lida de leite, o que que você acha? Tava vendo que você ajuda o pai também, né? Ajuda. Tirando o leite. Trabalho aqui. O que que você acha do leite? O leite é bom, só que ele é cativo, né? Cativo demais. Igual meu pai fala, né? Ele é muito cativo. Quer ajuda aí? Vou ajudar você? Vem aqui. Segurar aqui? É. Você levanta ele um pouquinho. Isso. Ele é cativo, né? Não tem folga, né? Ele é cativo. E você, em algum momento você já teve vontade de ir pra cidade? Você gosta mais daqui? Não, eu gosto da roça. Eu gosto desse sistema. O que que você acha que é a diferença? Aqui você tá livre, né? Igual a cidade, esse povo fala. É bom, mas fica... Fica preso, né? Fica preso, né? Eu gosto é de viver surto. Na natureza, né? É, na natureza. É bom. O único barulho que tem é os passarinhos. É. E eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com trator. Gosto bastante, é. Eu já notei mesmo que a molecada que... Molecado, assim que eu falo, os rapazes que... Que às vezes que vem vindo aí a moçada nova aí tá gostando mais de trabalhar com os trator mesmo, né? Igual eu e o pai ainda vai trabalhando e vai melhorando o maquinário, né? Aham. Se mais pra frente eu pretendo comprar mais, se Deus quiser, vai tocando. Ah, mas Deus abençoa, né? É. Você acabou estudo esses tempos agora. Eu acabei a escola ano retrasado. Aham. É, o ensino médio, né? Aí o ano passado eu fiquei parado. Eu falei, eu não vou estudar mais, não. Aí passou um ano eu trabalhando junto com o pai, eu falei, não, você quer saber o negócio? Eu vou estudar. É, tem difícil, né? Tem que melhorar as coisas, né? É uma vida mais fácil. É isso aí. Aqui vai tampar ou vai pôr mais? Aqui já tá bom. Aqui já tá. Tem bastante. Então o funil tá aí, ó. O pai falou que você, ele também deixa você criar uns porquinhos, né? Cria, cria uns porcos. Aí o lucro dos porquinhos é seu. É meu, é. Eu crio, eu compro a leitoada dos vizinhos, dos conhecidos, engorda e vende. Falou que esses anos que passou aí foi até bom, né? Foi. Pra você, né? Foi. Ano passado eu vinguei três porcos no fim do ano. E o que você dá de trato pra isso? É milho, faria de trigo e soja. E o soro dos queiros, né? Você pega isso com que tamanho, mais ou menos? Leitão desmamado um mês, dá com sete, oito, dez quilos, mais ou menos. E aí você vai passar isso com quantos quilos que ele já tá? Quarenta, cinquenta. Tem porco que chega a oitenta quilos, eu vendo. Aí é marrã, marrote que fala, né? Marrote, é capado. Capado. É, nós vende. Você já manja fazer essas capaçãs, esse trem também, ou não? Ou aí... Você só vê no pai fazer? Nós vê fazer, né? Mas poupa pegar pra fazer, nós faz também. Faz também, né? Faz também, limpar porcos, nós faz tudo. Tá certo. Já vai subir já, senhor Paulinho? Vamos, vamos pra lá, né? E aí... E aí... E aí... O sistema de vocês aqui é por cima do chão, não era um buraco aqui não. Isso, esse aqui é o primeiro ano que nós tá fazendo aqui na roça. Aham. Que essa aqui o pai rendou, né? Passado, nós levou lá pra casa. Nós picou o auxílio e levou pra lá. Só que nós teve que arrumar trator terceirizado, aí custa caro, né? Mas na hora do dia a dia vai dar trabalho também, né? É, aí no dia a dia tem que vir tá buscando aqui na roça, né? Porque... Aí busca todo dia. É, nós enche uma carreta dessa aqui. Deixa lá no uso. Dá pra... Dois dias. Dois dias. Aí... Vai levando e usando. Eu tava vendo a... A ciladeira do pai, ela pega uma rua só, né? Uma só. Se tivesse aquela de duas, era mais... Só que o nosso trator, ele é pequeno. Ah... Ele não dá conta? É... 75 cavalos, né? A de duas linhas requer um trator de 100 cavalos, né? Ah, entendi. O maior. É isso. Fica mais rápido o serviço só, né? Futuramente... Se Deus quiser, vai conquistando. Aqui esse milho aqui, eu tava conversando com o seu pai. Ele tá mais pra seco do que pra verde, né? É assim que o pai gosta, né? Tá, ele tá bem seco. Ele gosta de colher ele mais pro seco do que pra verde. Porque ele... Segundo o seu pai, ele... Tá bem firme. O animal tem uma absorção melhor, né? Ele tá bem firme. Não... Parece que o pai falou... O pai falou que parece que ele tem que quebrar em três, né? É. Olha lá, mas ainda tem um leite aqui ainda. Tem um leitinho ainda. Aí vocês vão... Vocês vão colocando aqui, depois vem com a lona e cobre. Isso. Vai colocando. Agora eu vou espalhar ali. Uhum. Soca, né? Vai pondo e socando. Uhum. Aí no fim do dia vem com o trator mais pesado, passa, né? E vai trabalhando. Você já chegou a fazer aquele serviço que o pai tá fazendo? Já, ontem eu tava fazendo ele. É, né? Só que ele é mais ciumento. Ele gosta de... De mexer lá. Ah, ele gosta... Tem um cuidado, né? A máquina é mais cara, né? Mas... É, né? Tem um cuidado. E aqui você vai revezando. Tem três carretas? É, nós trabalha no cílio com duas. Essa aqui nós enche pra levar pro gado de tarde. Ah, entendi. Aí nós trata do gado com ela. Essas carretas todas é de vocês? É. Essa aqui é de um amigo nosso. Pegou emprestado. Pegou emprestado. É, porque eu imaginei que aquela ali, ela... Ela carrega menos, né? É, ela carrega bem menos. Ela enche muito rápido, né? Igual aqui, tem que ser as maiores pra poder trabalhar. Seria até bom ter, às vezes, aquela de empurrar, né? De empurrar, você fala. É, aquela de empurrar assim. Não tem uma... Tem, tem. Ela vai acertando ali, né? Só tem... Ah, você fala a lâmina? Uma lâmina, né? Certo. É, tem que ter. O certo tem que ter, né? Só que aí tem que ter um trator a mais pra poder trabalhar com ela. Pra trabalhar com ela, né? Olha lá, o pai tá chegando ali, ó. Tá quase cheio. Paulinho. Tá quase cheio já, ué. Tá. Mais uma volta ele enche, ó. Dá pra ir e voltar ainda? Não, ele vai... Ele vai ir, ó. Aí lá na ponta tem que levar essa vaginha pra ele ir. Tem gente. Pô, tá cheiroso o silo, hein? Tá. Vai ficar bem cheiroso, hein? Tem gente que joga um produto aqui ainda, não tem? Quando tá muito seco. Tem. Mas nós nunca jogamos. Não precisa. Nós só pica o milho e põe a lona. Aí a vida inteira. Ele já fermenta sozinho. Põe sozinho. O milho eu já fermento. Quando joga isso aí é pra ajudar a fermentação? O que que é? É, pra melhorar. Melhorar, né? Tem um produto que não deixa perder, né? Se não pudrece, embolora. Mas também nós não joga. Nós só põe terra por cima. Mas esse bolor que você fala é por cima? É por cima. É aquela lâmina assim? Isso, aquela lâmina... Aí não deixa perder aquilo. Não perde. Aqui nós faz umas leira de terra e só. Põe a lona de só. Leira de terra? Como assim? Dos lados? Em cima aqui. Você pega a terra e vai fazer uma leira assim. Vai jogando. É, vai jogando. Pra ajudar a compactar ele. Com o ar no circular. Com o ar que faz estragar. Ah, é o ar, né? Se não tiver ar, ele não estraga. Dá pra ver que tá com bastante milho, né? Tem, tem bastante. Diz que esses... Esses primeiros dias o silo não é bom. O gado não gosta muito, né? É, ele é bom esperar curtir, né? Antes de curtir. Pelo menos um mês. Porque parece que dá diarreia no animal. Ele não gosta. Não faz a... Porque o silo tem que ter curtido, né? Pra ele ser um silo de qualidade boa, né? Você sabe quanto que é o preço que arrenda a terra aqui assim? Mais ou menos o que o pai gastou aqui esse ano. É por ano que faz ou por colheita? Por colheita, né? Por safra. Mas vocês vão poder acessar aqui o ano inteiro, né? Vai. Porque você vai buscar o silo, né? Vai. É arrendado, né? Nós trabalha na terra o ano inteiro. Entendi. Aqui esse ano nós tá até com o planejamento de plantar capiaçu. Uma parte. Nós até arrumamos as mudas já. Uhum. Essa parte de baixo nós vamos plantar capiaçu. Aí corta ele verde. Mas o restante da roça nós vamos ver se faz safrinha. Porque é um jeito de aumentar o... Aumentar o trato, né? Isso. Aí pode aumentar o gado, né? Pode aumentar. Aí a tendência é só ir aumentando. Aí tem que aumentar o trato. O pai tem quantas cabeças? Contando vaca, bezerro... Tem umas setenta. Setenta. E você já fez negócio de animal assim alguma vez? Se eu, alguma coisa assim? Porque eu sei que o porco você falou, tava contando que você... Eu... Eu tenho umas cabeças de gado. Tem também já? Tem junto com o pai lá. Que da hora. Tem uns... Um garrote nelói. Dois garrotes nelói. Tem umas vacas de leite também. É esse que o pai falou que tava castrado? É, ele. Ele. Aí você vai vender ele. Vai vender. Um garrotão daqui tamanho lá dá pra achar quanto nele? Ó, é por arroba, né? A arroba baixou esses dias. Uhum. Dozentos e cinquenta arroba. Aí eu acho que ia estar na média de umas quatorze arroba. Nem tava na hora de vender, mas... Deu algum probleminha lá, então nós vamos ter que acabar vendendo ele. Aí tem que despor dele, né? É. O boi é bom vender com vinte arroba, né? Maiorzinho, né? Maior. E você comprou ele novinho? Comprei ele e bezerra desmamado. Novinho. A gente foi engordando ele no pasto. O pai tem? O boi do pai qual que é? Ele até tinha... Ele vendeu dele. Ah, desfez também. Desfez. Aí eu que tô tendo até o boi agora. Ah, então os dois é seu. Um que tá... O que tá castrado que você vai vender e o outro. E o outro, é. Ele dá conta das vacas tudo? Dá, né? Porque é pouco gado, né? Dá conta. Agora se for muito gado, aí tem que pôr mais, né? Três meses atrás nós estávamos com três boias aí. Aí um nós castrou, o outro levou embora. E ficou só um. Mas ele dá conta, sim. Tem época que nós levamos ele para um pasto separado para as nuvias. E as vacas nós insemina. Aí vem uma pessoa? Vem. Tem um primo do meu pai. Ele fez os cursos, né? Tudo certinho. E insemina para nós. Aí ele vem. Tem uns tempos que você já vai ser mesmo que tá fazendo isso, né? Ah, vai, né? Só tem que fazer o curso, né? Fez o curso. Dá certo. Ô, e se não for esperto aqui, tombo com o trator, hein? É, essa lateralzinha aqui, ela é perigosa. Se o cara não for bom na cela, faz arte, né? Dá zebra, bicho. Dá zebra, bicho. Extrator pequeno e sem capota, bicho. Capota toinha? Ah, se tombar aqui e o piante vem em cima, dá zebra, viu? É, né? Quando plantou, você ajudou o pai a plantar também? Plantou, nós plantamos juntos. Eu que preparei as terras e ele veio e plantou. Quando fala preparar, o que que você passou na terra? Foi grade roma e niveladora. Jogamos correção de solo, né? Calcado. Isso. Plantou. Aí nós gradiamos na seca. Pra poder matar as pragas que tem, né? E plantar no limpinho, né? Na terra pronta. Uhum. Carreta já tá enchendo lá. Já tá chegando aí, né? Aí ele vai pôr ela aqui ou você que vai pegar ela, ó? Ele vai deixar ela ali na frente, aí eu vou lá pegar e ele pega essa vazia. Hoje até eu tô sozinho aqui no silo, né? Ah. Hoje é sábado, aí o companheiro nosso não veio. A gente fez umas coisas lá na casa dele, aí não pôde vir. Mas normalmente tem alguém que ajuda ainda. Tem, tem um companheiro nosso. Trabalha pra nós lá. Sozinho dá muito trabalho. Paga diário pra ele. É. Solão quente é brabo também, né? É, o solão que judia, né? E no final do dia? Fica difícil pra dormir? Ah, nem ver dormir, né? Só encostar lá e já tô dormindo. É dormindo em pé até a hora. É, né? Mas tá bom. Tem que fazer o serviço, tem que agarrar, né? Tem. Já fui. Ah, o pai dele tá chegando, ó. Quando chove não é bom não, né? Ah, aí não dá pra trabalhar. Aí tem que parar. Se choveu muito aqui na terra de areia dá pra trabalhar. Ah, aqui dá. Aqui dá. Agora se for uma terra vermelha, igual na outra roça que nós temos, aí não trabalha. Nessa outra roça que você já colheu lá tudo? Não. Tá no ponte de pamonha, o milho lá. Ah, tá. Tá mais novo. Plantou em 15 dias depois desse. Entendi. Vamos fazer o silo no mesmo dia. Quando passar, né, plantou a roça tudo junto. Então não é aqui tudo não, ainda tem outra ainda. Tem outra. Quando passar, né, plantou tudo junto e o silo chegou junto. E daí, apertou pra fazer. E assim eu deixei os dois trabalhando lá na roça de milho. E prometi pra eles que voltaria aí algum outro dia pra mostrar um pouco mais da vida deles aí. E foi um prazer muito grande ter conhecido esses dois aí, desforçado, trabalhador. Tanto o pai quanto o filho. E aí... Laboratório do pai de dois. É, eu... E aí... Amém.